Através de denúncias via CIOP, a polícia conseguiu chegar a dois menores acusados de traficar em drogas na Folha 33 Nova Marabá. De acordo com a polícia, os menores atribuíram o crime a um jovem que foi preso logo em seguida. Com o mesmo foram encontrados 20 cabeças de crack, 19 peteca de maconha e 75 reais em dinheiro. E junto com eles também, dentro do matagal escondido, foi encontrada uma moto. Porque essa moto que a gente foi checar era produto de roubo. Romário Alves da Cruz, de 18 anos, foi localizado no bairro São Félix, onde estava na companhia de outro menor. Na residência do acusado, a polícia encontrou um revólver de calibre .38 e seis munições. Ainda de acordo com a polícia, a princípio o acusado alegou ser menor de idade, mas logo em seguida foi constatada a maioridade de Romário. O Romário tentou ainda debriar a gente, dizendo que era menor, mas quando foi checado no sistema, era maior. A gente retornou aqui para a delegacia para apresentar ele aqui como maior. Na delegacia, Romário nega as acusações. Eu não fui pego nem lá perto da moto, nem sabia dessa moto. Você já tem passagem pela polícia? Estou como menor. Romário responderá por posse de arma de fogo. Os menores foram ouvidos na divisão de atendimento ao adolescente. Os menores foram ouvidos na divisão de atendimento ao adolescente.